Ela com saudade, querendo botada Brota lá em casa, pra quicar na minha vara Brota lá em casa, pra quicar na minha vara Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Vai sua safada, senta na minha vara Vou gozar na sua boca, toma leitinho na cara Vai sua safada, senta na minha vara Rebola na minha pica, valga que tu destrava Vai sua safada, senta e não para Vou gozar na sua boca, toma leitinho na cara Sabe que eu sou bandida e pego sem me apelgar E se quiser me achatar, tu vai ter que pagar E se quiser me achatar, tu vai ter que pagar E se quiser me achatar, tu vai ter que pagar Sabe que eu sou bandida e pego sem me apelgar E se quiser me achatar, tu vai ter que pagar E se quiser me achatar, tu vai ter que pagar Ela com saudade, querendo botada Brota lá em casa, pra quicar na minha vara Brota lá em casa, pra quicar na minha vara Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Vai sua safada, senta na minha vara Vou gozar na sua boca, toma leitinho na cara Vai sua safada, senta na minha vara Rebola na minha pica, valga que tu destrava Vai sua safada, senta e não para Vou gozar na sua boca, toma leitinho na cara Sabe que eu sou bandida e pego sem me apelgar E se quiser me achatar, tu vai ter que pagar E se quiser me achatar, tu vai ter que pagar Sabe que eu sou bandida e pego sem me apelgar E se quiser me achatar, tu vai ter que pagar E se quiser me achatar, tu vai ter que pagar Obrigado.